Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e eis que dezembro chegou. Esse mês que acaba tendo um tom especialíssimo para nós na comemoração do Natal de Jesus. Esse espírito mais perfeito que Deus nos deu para servir de criativo, guia e modelo. Esse mestre dos nossos corações, esse farol que tem nos iluminado. E eu ganhei um livro do grupo de visitas, gente. De 2003, em novembro de 2003, pelo meu aniversário, e aí não era só o meu não. Era assim. A nossa Jurema Freire, responsável pelo grupo de visitas, ela fazia um trabalho que todos os aniversariantes recebiam o mesmo livro naquele ano. E o livro que ela deu nesse momento, que ela nos ofereceu nesse momento, foi Mediunidade com Jesus. É um livro do Espírito Carlos, psicografado por Roberto Lúcio Vieira de Souza, lá de Belo Horizonte, sabe? E pela editora Fonte Viva. E os direitos autorais foram cedidos para a Associação Médico-Espírita de Minas Gerais. Então é assim, é muito lindo que cada um escreveu um pouquinho, sabe? E a gente revê, né? Amigos que até já estão no plano espiritual, mas faziam parte das visitas fraternas. Trabalho em visita aos lares e hospitais da Praça Seca, aqui no Rio de Janeiro. E foi um trabalho que nós aprendemos muito e somos muito gratos. Um trabalho que tem como mentor o doutor Vizé de Menezes. E a gente sempre olhou com muito carinho, que é chegar à casa daquele que não pode ir até a casa espírita. Então são momentos de muita alegria, de muita elevação, de muito crescimento moral. Então eu vou começar com o Médio Unidade com Jesus, introdução. Que foi um texto resultante de um estudo do grupo de estudos de espiritismo e psiquiatria na Associação Médico-Espírita de Minas Gerais. E foi publicado anteriormente do Espírita Mineiro, que é o órgão oficial da União Espírita Mineira. Então vamos lá. Médio Unidade com Jesus, introdução. O estudo do espiritismo tem seus pilares nas construções teóricas originárias do fenômeno mediúnico. Visto por muitos como objeto de observação e cogitação científica na busca da certeza da imortalidade e da comunicação dos espíritos, poucos têm percebido o seu papel ético diante da humanidade. E isso, gente, é algo muito interessante. A gente pensa na mediunidade como comprovação? Claro que sim. É inegável. Mas e a questão, além da sobrevivência, da imortalidade, dos mecanismos, qual é o papel ético da mediunidade dentro do desenvolvimento da nossa humanidade? E aí ele continua dizendo. A pergunta número 625 de O Livro dos Espíritos nos alerta para o posicionamento de Jesus como modelo e guia de nossas vidas. Assim, a mediunidade com o Cristo Jesus é aquela que, exemplificando os ensinos do mestre, aprimora a nossa individualidade no sentido da reforma íntima. Então, aqui a gente já tem alguma coisa para pensar. Pensar na mediunidade, nós falamos, quando lemos o capítulo de Denis, que fala da educação e papel dos médios, da educação em função dos médios, em que ele diz dessa mediunidade como um meio de progresso, como um instrumento, como uma ferramenta de progresso moral. Por quê, gente? Porque a gente aprende. A gente percebe. A gente ora. A gente se emociona. Então, a gente é tocado na nossa sensibilidade, mas também na nossa emoção, no nosso raciocínio. E é claro que essas lições chegam para ajudar a nossa modificação íntima. Porque, se não, seria o trabalho pelo trabalho. Vemos que, em muitos casos, a espiritualidade superior poderia resolver o problema com muito mais eficiência, muito mais competência. Mas eles nos usam por quê? Porque nós necessitamos deste abençoado aprendizado. Então, gente, é essa visão, essa angulação ética que a gente precisa ter. E vamos aproveitar esse mês de dezembro, que é o mês de Natal de Jesus, em que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos vão se aproximando desse espírito maravilhoso. A gente fica muito mais sensível para meditar em Jesus em relação ao uso, ao entendimento, ao encaminhamento da nossa mediunidade, do nosso processo mediúnico. E aí, essa é a introdução. Aí ele vem no desenvolvimento. O Espiritismo, como doutrina codificada, é recente, datando do lançamento de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, em 18 de abril de 1857. Mas o fenômeno mediúnico surge com o pensamento contínuo dos primórdios da humanidade. Então, desde o momento em que a gente começa a ter o pensamento contínuo, essa postura do espírito, do desenvolvimento espiritual, a gente se torna capaz de se comunicar, a gente se torna capaz de reter informações, passar informações, transmitir informações de outrem, intercambiar. E aí a gente sabe que sempre existir ou existirá e existirão as duas humanidades, a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, esse fenômeno mediúnico, ele não foi inventado pelo Espiritismo, como muita gente fala e como muita gente pensa. O fenômeno mediúnico existe desde que o homem foi capaz de estruturar esse pensamento com continuidade, de pensar com princípio, meio e fim. E aí ele continua. A Bíblia, como um roteiro fundamental para a vida, é rica de fatos relacionados com a mediunidade. Muitas vezes, os grandes teólogos que estudam o Velho e o Novo Testamento utilizam-se das informações contidas no Deuteronômio, capítulo 18, 9 a 13, para condenar a prática mediúnica. Esquecem ou ignoram que para se proibir algo, isto deve existir e, portanto, não pode ser negado. E de outro modo, o que levou Moisés a proibí-lo foram os interesses mesquinhos para os quais eram utilizados. É importante frisar que a proibição de Moisés não era uma condenação à mediunidade em si mesma. Ao contrário, como grande médium e legislador, ele conviveu com os orientadores espirituais do povo hebreu e reconheceu a importância do fenômeno quando com um objetivo superior. Como é relatado no livro de Números, capítulo 11, de 26 a 29, que leremos em seguir. Porém, no arraial, ficaram dois homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro, Medade. Repousou sobre eles o Espírito e profetizava no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse, Teis tu ciúme de mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Olha só, gente. Então ali, estava vendo o trabalho, sim. Estava vendo a comunicação mediúnica. Mas era em nome do Senhor. Olha só, e aqui é o Senhor Deus. E era em nome do Senhor, por quê? Porque havia uma finalidade útil. Havia um serviço sendo prestado. Não era simplesmente para adivinhações, ações para questões mesquinhas. Então, continua ele a nos falar. Os homens, ainda premidos por princípios inferiores, tentam denegrir a importância da mediunidade, temendo o seu papel transformador da humanidade pelo contato com a verdade da sobrevivência e da comunicabilidade dos Espíritos, independente do nível vibratório de vida. Para isso, negam fatos, cometem distorções, proibem livros como o de Tobias por conter a realidade inegável da intercomunicação das almas, calam vozes, matam corpos, sufocam ideias, mas a verdade sempre sobrevive. E aí, gente, estamos aqui no livro Mediunidade com Jesus, um livro do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza e publicado pela editora Fonte Viva lá de Belo Horizonte. E a gente vai continuar a ler. A presença de Jesus é toda um atestado das verdades espirituais. A premonição, então essa chegada de Jesus, vamos ver quantos fenômenos mediúnicos ocorreram até a sua chegada. A premonição pelos lábios dos profetas revela a sua vinda séculos antes. Então, a gente sabe Isaías, Daniel, Zacarias, Elias, e o próprio Moisés mesmo faz referência a essa vinda do Senhor Jesus, né? Muitos séculos antes. Bem, João Batista, o precursor, chega à terra antecedido pela revelação de sua vinda a Zacarias, seu pai. Lembram? Zacarias e Isabel já eram avançados de idade e não tinham filhos. E este um anjo chegou e falou que ela conceberia e viria o menino. E ele duvidou. E por causa disso ele ficou mudo. Vocês lembram disso? Ficou mudo até que a criança nascesse. Quando a criança nasceu ele pegou uma tabuinha com cera e escreveu que o nome seria João. Olha o fenômeno mediúnico ocorrendo a ele. E foi no templo que ele viu esse espírito que veio falar. O arcângio Cabriel visita Maria e lhe avisa sobre a encarnação do amor que ela abrigaria em seu seio. Através do destobramento medianímico José é avisado em sonho do risco que corria Jesus sendo consitado a levá-lo para o Egito. Lembra da fuga para o Egito? Naquele momento que Herodes iria matar todos os meninos com menos de dois anos tendo em vista que eles sabiam por aqueles três quer dizer aqueles três não aí eu sempre lembro quando falo dos três reis magos o nosso querido professor José Jorge falava não eram três nem eram reis está escrito lá em Mateus uns magos e eram o que? Eram sábios estudiosos e médios então eles foram guiados para o local que Jesus nasceu e antes eles passaram por Herodes para falar que havia nascido o rei de judeus e aí Herodes fingindo-se interessado falou assim ah então assim que você encontrar venham aqui nos avisar que eu quero adorá-lo mas que nada ele não queria outro rei e aí pela própria mediunidade pela própria intuição os magos foram para outro caminho e não voltaram a Herodes passando aquele tempo dois anos ele fez o cálculo e falou assim bem então esse menino deve estar com dois anos vamos matar todo mundo de dois anos para baixo mas aí José médium sonambúlico foi avisado e aí ele foge com Maria Jesus para o Egito olha o fenômeno mediúnico ocorrendo também e aí ele coloca João Batista é o grande profeta da missão do Cristo e ao batizá-lo recebe pela vidência e audiência a revelação da verdadeira personalidade do Senhor mas é no médium de Deus que todos esses fenômenos tomam uma tonalidade exuberante acompanhada de grandes ensinos que lhe direcionam os objetivos e aí em Agênese há aquela questão seria por acaso Jesus médium e aí fala que na verdade os espíritos falam no nosso orbe não haveria nenhum espírito com a condição de metilizar Jesus mas se a gente quiser chamá-lo de médium que ele seja visto e sentido como um médium de Deus e aí ele continua encanar o fenômeno materializante da transmutação da água em vinho traduz a importância do seu papel de portador da alegria olha só então não foi por uma futilidade foi para trazer ali a alegria foi para trazer ali a paz né porque a gente sabe estudando esse texto que a falta de alimento da falta da bebida ainda mais o vinca considerado o néctar da vida num casamento era sinal de mau agouro olha que coisa séria então Jesus naquele momento ele faz aquele papel né dando uma lição para a gente também de não julgamentos né de não precipitação de não afastamento da alegria do outro de se manter de se manter feliz com a possibilidade de servir e aí continua na casa de Pedro a mediunidade curadora mostra esse instrumento da justiça levantando a sogra de Simão que servia aquela residência com dedicação mesmo envolvida pela dor a cura da sogra de Pedro né em Cafarnaum a cura do paralítico acompanhado do ensino fundamental da transformação moral como elemento estruturador mantenedor da saúde diante diante de Maria de Magdala e de Lázaro o fenômeno mediúnico na sua afeição de amor reviva os mais profundos recursos da alma que retorna da sua catalepsia física ou moral né então Maria de Magdala e Lázaro é bem interessante que é uma questão da desobsessão mesmo do trabalho grande e Lázaro né é a questão do fenômeno mediúnico da catalepsia que com o magnetismo de Jesus é resolvido e mais tarde Mesmer outros magnetizadores estudam isso e conseguem e também através da mediunidade a gente vê esses fenômenos acontecendo ainda ainda e ele continua nas sinagogas como instrumento da verdade sua palavra profética a todos aos convívos das trevas entorpece as mentes sedentas de maiores luzes em cada movimento em cada realização mediúnica o rabi faz-se medianeiro sereno e consciente dos mais altos planos ensinando as leis divinas aos seus irmãos amados e para que pudesse clarear os reais objetivos da mediunidade sobe ao tabor com seus auxiliares prediletos após a transfiguração é visto por Pedro Tiago e João dialogando com Elias e Moisés esses mortos queridos que antecederam como reveladores divinos desfazendo a proibição mosaica e dando os reais caracteres do fenômeno posteriormente ao martírio da crucificação retorna materializado ao convívio com diversos discípulos provando a sobrevivência do Espírito e a gente tem um relato bíblico que foram 40 dias Jesus voltando aparecendo para diferentes grupos provando a imortalidade mas provando também a amizade o cuidado o aparecimento como fortalecimento da fé como ponto de esperança para que a mensagem cristã pudesse ser divulgada e chegar até nós no dia de hoje para que não houvesse desânimo naquela ideia do que morreu acabou ou do que a morte é a derrota da vida e ele vai continuando dizendo para nós pois Pentecoste é o novo momento de disseminação da humanidade então em Pentecoste nós tivemos essa disseminação da mediunidade xenoglósica ou glossolaria que é falar em diferentes línguas era aquele povo todo junto para uma festa uma festa judaica a festa de Pentecoste e naquele momento todos juntos eles são mediunizados e falam em diferentes idiomas a ponto das pessoas falam assim ué mas Pedro não é aquele ali não é aquele galileu mas naquele momento ele está se exprimindo e sendo é é entendido compreendido por todo aquele povo né e as criaturas ficaram admiradas e continua nosso Carlos as portas de Damasco materializa-se diante de Saulo o seu grande perseguidor convidando-o para um caminho diferente e Jesus encontra o difugador dos seus ensinamentos na figura de Paulo de Tarso o apóstolo dos gentios que estimula a mediunidade cristianizada na igreja de Corinto sedimentando o fenômeno através de suas cartas em especial nos escritos de sua primeira epístola aos corintos nos capítulos 12 e 14 e aí o nosso querido Carlos vem com a conclusão ele fala assim ao estudarmos a vida de Jesus encontramos a mediunidade honrada pelos seus atos com o ensinamento de que em qualquer relacionamento com este ou outro plano vibracional esta relação só tem pleno sentido quando expressando o amor objetiva o constante relacimento do homem novo é essa posição de renovação que é bem trazida por Paulo o homem velho era aquilo que nós deramos antes de conhecer Jesus o homem novo é esse projeto essa renovação que vai acontecendo paulatinamente a partir do momento que a gente vai conhecendo Jesus e é por isso meus queridos que neste mês de dezembro todinho a gente vai estudar sobre a mediunidade com Jesus aproveitando esse livro de gratas recordações a gente vai conversando aos pouquinhos e vamos aproveitar para nos aproximarmos desse mestre tão querido vamos aproveitar para ter nele exatamente esse guia e esse modelo da humanidade né vamos aproveitar gente para a construção do ano novo e vamos nos transformar neste presente para o mestre Jesus nesse dia de natal nesse tempo de natal ele nos oferece tanto ele nos contempla e nos sustenta com tanto então vamos aproveitar já temos o presente na mão e vamos observar a mediunidade como um presente como um recurso ético como um recurso moralizador como uma ferramenta de trabalho e vamos começar gente a agradecer agradecer pela bênção da mediunidade em nossa vida se hoje a gente fala que é médium de pedra não sinto nada mas com certeza como espíritas a gente tem utilizado da mediunidade de outros companheiros né para nos ajudar para nossa orientação através do passe através das diferentes modalidades valorizemos esses momentos não malbaratemos o momento do esclarecimento o momento da consolação o momento da prece o momento em que recursos são fornecidos para o nosso equilíbrio mas que não fiquemos só no equilíbrio que a gente possa partir para a renovação que é como diz o nosso Roberto Lúcio aqui né a construção do homem novo em nós para que a gente num determinado momento possa falar como Paulo de Tarso Senhor já não sou eu quem vivo é o Cristo que vive em mim que o Senhor Jesus a todos abençoe com muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade o Senhor Jesus